Então, hoje vamos fazer um outro passeio. Vamos para Isla de las Mujeres, famosíssima aqui do negócio. O que eu fiz? Acordei, tomei café e aí peguei o ônibus, peguei o ônibus, meia horinha chegamos aqui, ônibus mesmo turístico, não turístico, urbano mesmo, aqui é bem, tem esse acesso bom aí dos ônibus, área turística mesmo, turística, turística, americana aqui, rapaz, americana aqui, enfim, estamos aqui para pegar o barquinho, para ir para essa isla das mulheres, hoje de manhã, rapaz, estava um vento, eu falei, não vai rolar, estava um vento tipo curacão, mas Deus é Pai, fala assim, toma esse sol aí meu irmão, calma o ventinho, meu irmão, vamos nessa, nessa aventura? Yes, Cancun, México, beijos, estava esquecendo.